Olá meus dias Brasil! Começou mais um vídeo da Alegria Vogue hoje, hoje vocês vão passar um dia comigo, um dia comum né mano, um dia da alegria, acordei, descobri meu dentinho e a primeira coisa que eu faço é cuidar da minha pele, vocês sabem né Bras, aquela alegria e eu vou usar meu fórum Luna Mini 2 aqui, fórum eu já falei pra vocês várias vezes dele, esse aparelho é um aparelho que tem cerdas de silicone que pulsam e aí eles fazem toda uma limpeza bem profunda na pele, remove impurezas, células mortas, resquícios de maquiagem, protetor celular que você tenha passado e eu vou fazer essa limpeza junto com vocês aqui, vou usar meu sabonete da Norma Derm né, meu gel de limpeza, que é um dos meus favoritos, junto com o Efaclar, eu só dou uma espalhada melhor aqui do gel de limpeza aqui no meu fórum Luna Mini 2 e aí eu ligo ele e ele tá pulsando, ele está pulsando e aí eu vou fazendo a limpeza de todo o meu rosto e nesse é um momento assim de relaxamento, de alegria. Eu gosto mais de usar o meu fórum Luna à noite, tá? Eu gosto de usar a noite porque eu dou uma preparada na minha pele antes de aplicar meus cosméticos, meus anti-ages noturnos, só que como eu esqueci de aplicar ele ontem, estou usando hoje pela manhã. Eu uso o fórum Luna já há alguns anos, o primeiro aparelho que eu tive de fórum é o Luna 2, que é esse rosinha aqui que eu já mostrei várias vezes em vídeos de favoritos pra vocês, ele é maravilhoso, agora eu tenho o Mini 2, que é um pouquinho menor também e desde que eu comecei a usar ele, de verdade, mas a minha pele é outra, é uma maciez, é uma textura, assim, ajudou muito nos meus poros. Mas cravos, então, é uma coisa que eu nunca mais tive no nariz, eu tinha problemas de cravos no nariz, né, que nossa gente da pele oleosa sofre, mas melhorou muito, assim. A vida mudou, eu deixo ele até meio parado, assim, sabe, em algumas regiões, pra ele ir pulsando e removendo todas as impurezas no nariz também. Essa zona até aqui, onde eu tenho os poros mais dilatados, é onde eu mais capricho. Gosto de aplicar o pescoço também, mas aí eu faço isso durante o banho, não vou fazer agora, mas não vou me molhar toda e estamos indo para a hidroginástica, Brasil, que hoje é um grande dia. Cadê a nossa atleta? Buenos dias, mas onde você vai? Não, eu vou contar pra vocês. Ia contar pra Joyce Prima, mas Joyce chegou agora... Gente, eu fui no churrasco ontem, todo mundo me observou, o que estava acontecendo. Se eu estou de dieta, eu falei, não, estou com reeducação alimentar. Olha, Maria, que fina! Aí falou que o regime agora mudou o nome, foi? Eu não sei, mas eu sei que eu estou de reeducação alimentar. Maria do céu, olha só, nossa atleta guerreira, prontíssima pra hidroginástica. Você tá orgulhosa que eu já tô acordada de macacão? Eu não sei o que está acontecendo, mas isso é bom. É um milagre. Parabéns. Segunda-feira, dia de hidroginástica, depois você vai ter uma natação, não sei se a gente vai aguentar ficar no YouTube, entendeu? Mas a gente tá muito empolgado, Brasil. Cadê o Billy? Cadê o Billy que sumiu? Eu tô aqui, eu tô aqui, Brasil, eu tô aqui. Vem cá, Billy, vem cá, vem cá. Hoje, Maria, eu tô mostrando pro Brasil o nosso dia comum, né, pro Brasil ver. Como é que é? O pessoal fala, meu Deus, meu sonho ser blogueira, que dia incrível. Eu vou mostrar pra vocês. Como que é incrível. Nossa, Maria, o que você tá fazendo aí? Vitamina, mas não é pra você. Quem vai tomar? É pra mim. Brincadeirinha. Maria é muito chique, fazendo uma vitamina e de abacate. Menina, essa aqui é o ponto alto do dia, tá? A partir de agora vocês podem fechar o vídeo, porque o que melhor tem é agora. Solta o som, DJ! Viu, toma um pouco. É uma família de gente doida, né? Menina, eu vou dar um gole. Isso daí é a força pra hidroginástica. É o que me faz, entendeu, aguentar aquele exercício pesado junto eu e as senhoras de idade. Viu, toma um pouco. A aula estava show, não estava? E hoje foi o aniversário de uma das nossas colegas da Hidro. Ela estava fazendo 98 aninhos. Ai, coitada. Brincando, gente, coitada. Agora eu vou falar pra vocês, a melhor parte da Hidro é que a gente toma banho na academia todo mundo depois. Olha essa economia de água, de luz, eu adoro, né? Três vezes na semana a gente está economizando nessa água, essa luz lá em casa. Eu estou numa felicidade. Olha, mas pra quem acha que hidroginástica é leve, está muito enganado, não está, não? Ai, está me enganadíssimo. Eu estou aqui, eu e a Regina Joyce, eu não sei, mas eu estou... Botando os bolsos que eu fiz esteiro. Eu aguento mais uma hora. Olha essa! Volta lá, ó. Volta lá que ela aguenta mais uma hora. Ela aqui, isso aqui dela é afiado, viu? Olha, Brasil, mas eu vou falar... Depois de mim, a pessoa mais jovem a gente tem o dobro da minha idade. Não, é Maria. Você é a mais jovem, Maria, depois de mim. Quantos anos, Maria? 54. Não, Maria, achei que você ia falar que eu tenho 35. Ai, me confundi. É três que você tem. Ah, ainda aumentei. Você tem 53? Você está vendo como eu sou legal? Aumentei. Ela não sabe nem a idade dela, ela está dando uma... Ela está dando uma que aumentou, mas ela nem sabe a idade dela, essa mulher. Ou será que é 28? Ai, se eu tiver 28, eu ainda acaso. Olha, preocupadíssimas. Primeira vez que o Billy ficou sozinho em casa. Para a gente fazer... Você está bem, meu amor, gente? Ai, eu estava preocupada. Eu estava preocupada. Eu já sim, falei, meu Deus, você fez um furo no sofá, o Billy? O Billy está bem? Eu estou ótimo. Eu estou ótimo. Eu estou com a sua alegria. Ontem, lá no Seus Club, eu comprei, Brasil, esse pão de batata com requeijão recheado. E aí, como vocês sabem, eu estou no projeto Gordura Nurea Mais, eu vou comer depois da hidro, né, mãe? O carboidrato que a gente precisa... Ah, saco! Não é o novo forninho! Que eu comprei ele de dar lá na Edna. Estou muito feliz, então eu vou assar aqui, ó, botar vocês aqui. Não está acostumado, eu vou fazer esse tutorial para vocês, ó. Eu abro o forninho, vai ter uma forma. Você quer ir, mãe? Sim! Maria, você quer sentir o cheiro de um? Eu sim! A Maria vai sentir o cheiro. A Maria está focada, a Maria não está querendo fazer esses deslizes assim por besteira, né? Igual a gente. Mas não sei abrir esse treco, mãe. Ué, espera, Brasil, que a gente... Esse negócio devia ser um lado meio solto, né? Dele uma faca, já voltou! Vou colocar aqui, então, para a gente provar, né? Para a gente já ver se a gente fez uma boa compra ou se a gente já se arrepende já e fica chateado de ter gastado dinheiro à toa. Então eu vou fazer três pãezinhos. Será que quatro? Mãe, talvez você come dois, né? Que eu te conheço. Tá falando que é para deixar mais ou menos uns cinco minutos. Eu vou deixar um pouco mais aqui, porque a gente não entende direito. No forno a 150 graus, vou deixar um pouco mais também, né? Porque a gente não entende direito. Olha, Brasil, eu gosto dessa sala que é um trabalho em equipe, entendeu? Menina, a mulher foi buscar a escada lá e elas vão tomar um whey depois da ginástica, porque elas são pessoas focadíssimas. Vocês estão vendo, Marisa? Fala, Marisa. Olha, se já estava bom, agora, gente, está melhor. Está melhor. Essa é uma hora que você adora, que você adora o whey, né? Eu amo, eu amo. Ela é chegada, ela é chegada. Mamãe está tomando também agora. Menina, o cheiro é até bom, não é? Parece chocolate. Eu amo. É assim, Lícia. Eu amo, acredite se quiser. Isso. Olha, meninas, são profissionais já. Enquanto isso, eu fitness também assando meu pão de batata com requeijão lá no forninho. Olha, Brasil, em breve não vai ter nem esse tchau balangando mais, ó. Tchau, tchau. É um, é dois, é três. Vai, Maria, força. Hum, que delícia. Olha, essa mulher é uma atriz, não é não? Não é bom? Gostoso, Maria? É, delícia. Delicioso. Regina pode até gostar, mas eu não gosto. Se ela gostasse, ela não estava tomando ar, menina, para dar mais um gole. Na básica é de amendoim. Gostou, gente. É de paçoca. Ou sim. É de paçoca, gente. Eu não gosto. Eu não gosto, gente. Não posso também agradar. Regina, eu não posso te agradar em tudo. Eu não gosto. A vida mesmo, a brincanagem, né? Olha quanto recheio, Brasil. Esse pão de batata que eu comprei. Eu estava mordendo assim, falando não. Uma hora o recheio vai chegar. Vou até abrir outro. Atenção. Olha só. Bolinhos de ar. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Eu sinto que o mundo está acabando, cara. Um negócio desse aqui não é possível. Que peixe é esse, Nisse? Eu não sei não. Sua sogra aqui sabe. É um que está lá na promoção. Não, que promoção? Claro que esse peixe não é promoção. Isso aí está com cara de um pedaço de anchova. Mas não é anchova não. Nossa, mas o cheirinho está aí. Cheira, Brasil. Cheirinho de anchova. Então vamos imaginar que é uma anchova. Olha que emocionante. Que peixe é esse, Regina? O homem da feira falou que é buri. Em japonês. Olha, menina. Eu estava melhor saber quando. Quando eu achava que era uma anchova. Sabe por que esse daqui é um olho de boi? É mais caro que anchova, né, Nisse? Ah, é? Sim. Está falando isso aí só para eu falar. Nossa, esse é top, hein? Melhor que anchova. Esse aqui é top. Eu gosto de anchova também. Aí, o japonês que é japonês bota um shoyu. Cadê o nabo ralado? Olha, faltou. Amanhã, bastinha. Porque o negócio é que é pimenta. Mostra o prato dessa nossa guerreira, cheio de salada. O que é isso daí? É pimenta? É. Esse aqui é o nosso doente, Brasil. Tudo ele tem que pesar. Eu nunca vi um negócio desse, não. Tem mameia? Deixa eu comer mameia. Pagem. Eu adoro mameia. Pedir para o Victor comprar esse epiótico aqui para limpar a orelhinha do Billy. Porque está uma tristeza, né? Por dentro isso aqui. O Billy está falhando. O que vão fazer comigo, cara? Billy, cuidado. Vem cá, B. Fica quietinho. Fica quietinho. Olha, invejem a vida da blogueira, Brasil. A vida da blogueira é incrível. Eu estou delirando. Eu estou delirando. Eu estou delirando. Deve ser muito gostoso isso, né? Não pode encharcar muito, né? Para não molhar o ouvido. Então, você vem assim, menina. Eu não sei se vocês estão preparadas. Porque, nossa, ontem eu só passei um papel, porque eu não tinha esse produto, ainda sai um marrom com o papel. Ó, está limpinho. Você produz uma cera louca, viu, Billy? Brinca. É lindo esse cachorro. Você está delirando, Billy? Você está delirando? Eu estou delirando. Está muito gostoso. Ainda está limpinho. Olá, Brasil. No vídeo de hoje, vocês vão aprender a fazer um bolo. Mas vocês vão aprender, porque nem a gente sabe fazer, né, Maria? É a cega. O que que acontece? A banana estava querendo ir embora, entendeu? Sabe quando você compra a banana e ninguém come? Você fala, caramba, está de brincadeira comigo que eu comprei essa banana e ninguém vai comer. A gente vai fazer um bolo, né? Eu e Maria, que é para a gente aproveitar essa banana. Só que não é qualquer bolo. Fala, Maria, que bolo que é que nós vamos fazer? Ô, gente, vocês me desculpem se eu não me expressar direito. Fitness. Bolo fitness. Olha só que loucura. A gente, na verdade, está inventando a receita. A gente vai arriscar. Vamos botar um pedacinho das cascas também. Então, porque falaram que a casca tinha muita fibra, né? E a fibra faz o quê? Faz a gente fazer o que eu como a Silvia, entendeu? Então a gente vai botar uma casquinha de uma só, que ele ficou meio arriscado. No entanto, vai um pouco de óleo. Só que a gente está botando muito pouco. A gente vai botar um quarto de xícara na receita e a meia. E é uma receita fit. Bota a casca, Maria. Bota a casca. Socorro. Socorro. Ai, não sei. Pô, vamos lá, Maria. Se os caras na internet falam que dá bom, por que que não vai dar bom? O esquema dessa receita é a banana está bem madura, assim. Quase indo embora. Pedindo assim para ir embora. Porque quanto mais madura ela estiver, mais docinha, né? A receita falava para botar só três bananas. A gente está botando oito. Porque se botar só três, o resto é para o lixo. Vou botar só três. Outra coisa também que tem na nossa receita é leite. Será que não é bom o leite secinho de natado? É, mas não tinha, né? Ah, então tá bom. Na verdade, a gente não queria usar. Então a gente já botar esse leitinho mesmo aqui, que é o que tem. É uma xícara. Porque eu tô chata. Até bolo eu quero com leite integral. É, Maria, ela tá de um jeito, menina. Vamos colocar a nossa farinha e a gente vai usar farelo de aveia. E aí na receita são duas xícaras. Só que a gente teme, né, Maria, por não ter duas xícaras de farelo de aveia. Eu acho que eu já tô mudando de ideia, viu? Eu disse que não ia comer. Olha, mas praticamente quase que deu, ó. Você acha que a gente precisa botar um pouco mais alto na farinha? Acho que deixaria sim. Tchau, tchau, tchau. Olha, canta isso aí, viu, minha gente? Esse Billy tem um fôlego. Hoje, na verdade, eu tô gravando um vlog do meu dia, do nosso dia. Na verdade, nem tanto assim, porque o Vitor está editando, né? Eu estou gravando. Mas é o nosso dia de descanso. Vamos colocar assim, se a gente não estivesse gravando. Se eu gravasse um vlog do meu dia de gravação pra vocês, é super chato, né, mano? Porque eu fico sentada, menina, sem parar ali falando. E até graça nenhuma. Então, ontem que foi domingo, a gente gravou os vídeos. E hoje estou relaxando. Meu, e Billy, olha que loucura. Só não relaxei mais porque eu fui pra academia. Isso pra mim é um dia de trabalho. Malhar é um dia de trabalho. E aí, bolo, ficou show? Olha, vem, por favor. Como vocês podem ver, esse tipo de bolo assim é pra gente rica, né? Que não rende, mano. O bolo não cresce, tá? O bolo de aveia, a gente não sabe se é devido à aveia. Ou devido à massa assim, se é pura banana. Ou se falta talento. Não, mas olha, não tá solado em nada. Nossa, cheira... Maria, por favor. Não, cheira isso aqui, se não é aquele nosso bolo de banana. Cheio de açúcar que a gente faz. Você quer cheirar? Olha, ele vai comer, ó. Maria, Pró, pega uma mesquinha aqui. Eu posso, Joyce? Olha, Maria, isso aqui, se você não puder comer essa bagaça aqui, cheia de aveia, eu já não sei mais o que a gente pode comer. Tá show, hein? Nossa, tá gostoso isso aqui. Se tivesse mais açúcar, porque não tem açúcar aqui. Mas esse bolo aqui, com açúcar, ele não deixa nada do nosso de farinha pra trás. Que o bolo foi pra mim, né? Light de óleo, light de açúcar, só pesou um pouco na banana. Mas a massa tá gostosa. É, eu botei um pouquinho de nada de mel. Vai, vai? Eu vou passar um requeijão aqui nesse bolo, vai virar uma loucura. Olha, Maria, eu vou te falar, viu? Perceba agora, não é tão difícil ser fit, não, cara. Um bolo desse, delicioso. Eu nunca vim dizer que coma com doce, porque eu tô aqui... Com esse doce de noite... Olha, com esse doce de noite aqui por cima, então... Olá, Brasil! Olha, eu dei uma sumida, porque nesse momento eu tô revisando o vídeo que o Vitor acabou de editar. A gente sempre faz isso, né? O Vitor edita, aí eu dou uma revisada, ver se tem que mudar alguma coisa. E vamos liberar hoje, de favor. E tudo bem, espero que você tenha assistido aí que esse foi o vídeo de ontem, né? Pro Brasil, porque a gente tá no passado agora. Não, a gente tá no futuro. Enfim, outra coisa que eu queria... Ah, meu Deus, tenho que dar essa ressalva. Sabe o Vitor? Ele diz que ele é muito organizado, então, por favor. Olha esta zona, esta zona. Porque isso aqui é uma zona. E ele fala ainda que ele é organizado. Aí a desculpa dele antes é que ele não tinha espaço. Isso aqui tudo é um espaço, né? Pra gente acumular uma zona. Que bom, amor, que você é organizado, viu? Olha, Brasil. Nossa, isso tudo é sujeira? Mentira, amor. Por isso que o nosso encontro não tá gelando direito. Gente do céu, que absurdo. Dá aqui. Eu vou lá lavar. Não, eu vou descer, eu vou lá lavar. Vai descer, amor? Depois sabe o que você podia fazer? É. Montar a cômoda ali. Rapidinho. Obrigada, viu? Te amo. E assim a gente vai economizando dinheiro com montadores de imóveis, Brasil. Mãe, quando a gente começou a namorar, você não sabia nem trocar a lâmpada, não é? Fala sério. Agora ele montar tudo. Ele limpa o filtro do ar-condicionado. Ele conserta tudo aqui em casa. Esses dias ela arrumou o registro ali. Trocou o trinco do portão. Tudo a gente tá forçando a pessoa a aprender. É assim que aprende. Você tá feliz, Billy? Você tá feliz? Por que você tá feliz? Porque tá montando ali o criado mudo? Se a gente esquecer todas as outras partes, ó. A gente fica com uma belíssima banquetinha. Tá pronta, Billy? Vai lá. Vai lá. É uma cadeirinha pra você sentar. Vai lá. O fato é o seguinte, Brasil. Uma hora se passaram e eles continuam assim, ó. Virando esse manual, entendeu? Mãe, por favor, mostra o talento. Mostra o talento do montador pra caso alguém queira. Lindo, né? Agora mostra a parte de fora. Menina, deixou passar os parafusos. Não, tá lindo, né? O criado mudo tá realmente maravilhoso. Quem quiser contratar esse montador aí. Ameia, meia, meia. Ameia, meia, meia. Billy, vem. Sai daí, Billy. Sai daí que você tá atrapalhando o cara. Sai daí, cara. Mas é um teimoso esse vídeo. Sai daí, Billy. E fica parado igual bocó. Fica parado igual bocó. Olha, menina. Olha o que faz esse Billy Brasil. Vem, Billy. Eu chamo malhando. Eu chamo malhando. Eu chamo malhando. Eu pego os parafusos e tudo. Eles tão putos que o Billy passou ali e soltou uma baita de uma bufa. Ô, Billy. Não, ele tá atrapalhando. Você passou pra deixar uma bufa com a galera. Você falou, eu vou deixar uma pra vocês cheirarem aí. Atenção, Brasil, para o desafio do Silvio. O prego e a martelada. Primeiro tá o Vitor começando. Quem pregar com menos marteladas ganha. O que você vai ganhar, amor? 10 reais. Vamos competir com 10 reais, que a gente não tá podendo competir com muito. Valendo. Olha o negócio que entortou. Foi e entortou. Entortou e ele derrubou outro prego. Outros dois. Nossa, amor, como você é ruim. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir agora. Não dá pra montar o que era do mundo, que o Billy foi e deitou em cima de todos os pregos. Agora ninguém vai montar mais nada. Ninguém vai montar mais nada. Tira, tira que você... Olha, Billy, esse cachorro vai comer um prego. Vai matar a gente do coração. Olha como ele é safado. Ele tá pegando alguma coisinha. Amor, pegou alguma coisa aí. Ah, não, é ração, é ração, é ração. Eu deixo um biscroca aqui pra mais tarde. Billy, vai pra... O Billy que acabou de tocar. Se ele quer tirar o meu talento, vai pra lá. Não, mas não vou fazer. Quem fez isso na cama? Vamos lá. Eu sempre quis participar desse programa. É um. Segura o Bruno, segura aqui pra ela desse lado. É um, é dois, é três e... Olha que alegria. Criado o mundo montado, belíssimamente. A galera fica feliz, não fica, amor? Como são quase meia-noite, a gente tá caidaço. Eu não mostrei meu jantar pra vocês, porque eu nem jantei. Enquanto eles estavam montando aqui, eu comi uma saladinha. Na verdade, era uma salada de batata frita, mas não precisava nem contar essa parte, né? Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Como vocês podem ver, meu dia é bem... É bem meio chato meu, né, mãe? É meio tedioso. Essa é a vida da gente. Essa é a vida da gente. O que faz um dia feliz? Você. Você leva o dia na maior alegria que ele se transforma, entendeu? Beijo, Brasil! Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Fui! Tchau!